Salve, salve família, peguei um prazer para mais um vídeo E rapaziada, hoje eu ganhei esse dinheiro aqui, ó O personagem tá até falando, mano É, eu ganhei esse dinheiro, rapaziada E o que que eu vou fazer? Mano, eu vou comprar o carro que eu tava querendo comprar há muito tempo, cara Sério Esse carro aqui, ó Cadê ele? Cadê, mano? É isso aqui, véi Fiquei inspirando a Lamborghini Urus Eu não sei se eu compro ele ou se eu compro outro, mano Mas os outros aí é tudo caro Aqui, por preço, né Se tiver um carro massa também, né Esteja com o preço abaixo dele Ou acima só um pouquinho, véi Vamos ver É, não tem, mano Não tem Mas Tá, Taurus é Taurus, né, mano Se liga Mano Mano, eu não tinha coragem de comprar esse carro Vou falar pra vocês, véi Eu acho ele feio Ó Ah, cadê o carro? Agora eu perdi Tinha dinheiro pra comprar essa nave aqui, mano Então vamos aqui, véi Comprar o carro É, eu vou comprar Preto, mano Colocar no apartamento, né É, ele tem um carro Prendindo, mano Tá nesse que eu nem quero mais Beleza, rapaziada Comprei E já vamos lá pra casa, mano Pegar essa moto aqui mesmo Que é o tempo que eu chego lá, fechou? Eu tomo uma arma aqui nesse escritório, mano Depois eu vendo Primeiro eu vou mandar uma roleta no carro, né, filho? Carro novo Ó Então já vamos chegar lá em casa, mano E rapaziada Eu vou Eu vou Girar na roleta da sorte, mano No cassino Porque toda vida eu tô fazendo isso Beleza Eu acho que vou pegar meu carro prendido já Todo dia eu tô fazendo isso, mano Vai que, né Eu ganho carro, véi Nunca se sabe Então é bom Tu tá sorte A roleta da sorte Não gasta nenhuma ficha Só chegar lá e rodar Então vamos lá em casa, né, mano Pegar o carro E rapaziada Eu sei que já teve gente comentando Que a qualidade do áudio não é muito boa É que rapaziada Eu fui um gamer que eu tenho O que que eu vou fazer? Eu vou Vamos as coisas melhorar, né, mano Dessa quarentena a menos Ou não sei, véi Comprei o mercado livre mesmo Eu vou comprar aqueles microfones, mano Que fica com um tripézinho Que fica em cima de uma mesa Isso Aí no... Beleza Porque se eu comprar P2 Não vai dar pra conectar o fone Entendeu? Aí você fala Ah, mano, bota adaptador Então não dá, cara Eu uso adaptador Beleza Pra esse aqui P3 Os caras falam assim Ah, mano, mas O controle dele é P2 Rapaziada Isso é o que os vendedores dizem, mano Porque assim O fone original dele já é P3, cara Então se tipo assim Se tiver querendo comprar um PS4 Cara, recomendo muito Vai depender muito do jogo que você quer jogar também Ó Meu Toro já tá na garagem já, mano E vamos dar um rolê na nave, né Porque hoje nós estamos de carro novo, pivete Vamos lá, mano Tá até apressado Tá apressado, né Colocar a moto aqui no estacionamento Pra não ficar na frente, né Ó Tá tudo certo, velho Vamos entrar aqui já, mano Pegar o carro, velho Mano, é sério Eu sempre quis comprar esse carro, mano Quando a hora que você tá Deu um milhão pro jogador Eu falei Ah, cara Eu vou comprar esse carro Olha, mano Do céu Que lindo, velho Mano, eu posso tá lascado Mas eu não vou vender esse carro, velho Juro Olha, velho Que lindo, mano Vamos dar um rolêzinho, velho Olha, mano Do céu, velho Muito lindo, velho Olha Sai da garagem Ah, mano Eu tenho que ligar pra Ligar aqui pra Morse Mundial Seguros Pra ele tirar do meu carro de vaca Não, não é isso Que liga Eu esqueci, mano Acho que tem que ir lá, mano Não é qual for que Isso, meu favorito É foda, viu, rapaziada Tem que ir lá Vamos pegar o carro Fiquei sério, rapaziada Eu gosto muito daquele carro Mano, e a tunagem dele Foi a melhor de todas Que eu botei fumei Eu blindei ele um pouquinho a mais Que os outros Cara, eu não devia ter saído por aqui Mas beleza Não tem problema, não Vamos lá, rapaziada Vamos voltar aqui Isso aí E, mano Se quem quiser fazer o golpe comigo Chama nos comentários Combina o horário Que eu tô com um golpe aqui pra fazer Quem quiser fazer, mano Pode chamar, velho Que tô disponível aqui Beleza Chama nos comentários Sai do apartamento Sobrou muito dinheiro, não Mas pelo menos O que eu queria, né A gente quer dinheiro aqui na Augusta Pra quê? Pra gastar, pô O GTA, né Eu podia juntar, né Pra conseguir outra coisa Mas não tem problema, não Então vamos lá, mano Pegar um carro qualquer Aqui na rua, né Não sei se vai dar pra chamar Acho que não, mano Vou pegar aquele carinho Que tá dando bobeira, velho Mas pega Não tem problema, não Vamos lá no pátio Vamos lá, né Marcar lá, velho Onde é o pátio, mano Ah, eu vou precisando aqui, ó Vamos ver Que isso? Ah, esse é bandido É pra esses carrinhos, mano Tem que pagar mais de um milhão Uns carrinhos desses Ó, tá aqui Aprendido, mano Então vamos lá, rapaz Chegar lá bem Um instante Acho que esse carro aqui É inspirado no Chevette, mano Mas eu acho ele Tá achando ele muito redondinho, velho Parece um pouquinho Deixa eu ter o meu Acho não Eu tô meio rouco Só vai comentar que é Onde ele fala Ah, mano Que sério Tá chato Então vamos lá, rapaziada Vamos pegar O carro Depois eu girar na roleta da sorte, mano Que vai que eu ganho o carro, né, mano Ontem faltou bem pouquinho, velho Faltou nada Eu ganhei cinquenta mil Faltou nada mesmo, sério Pra mim ganhar o carro, velho Eu fiquei tipo assim Meu Deus Far stock Ah, se eu tivesse dinheiro Pra comprar cento de operações Mas eu comprava, mano Mas quando eu vou comprar ele, mano Que eu tipo assim Eu juntei um milhão Vé, só dava pra comprar ele Com alojamento E o resto tudo vazio, mano Que dava um milhão e duzentos Milhão e duzentos e cinquenta, eu acho Então ele tá aqui Aprendido Eu podia tentar roubar, mano Eu não vou fazer isso Se eu tivesse dinheiro Eu vou pegar ele Então vinte e quatro mil Não dá certo Ó, lá está ele ali, mano Vamo lá Ah, duzentos Ó, velho É esse aqui, mano O Windows W Eu gosto muito desse carro, mano Eu acho ele muito bonito Se fosse um dos outros Eu não tava nem aí não, velho Eu auto destruía porque Principalmente aquele outro lá Que tá com aquela outra pontagem Porque esse aqui foi o que eu comprei primeiro, mano Esse aqui Mas ele é de graça, viu, rapaziada Esse carro aqui não paga nada, não Ah, velho Meu Deus Já, já bati o carro, já Quatro horas eu dirijo, cuidado Mano, como eu já andei demais nesse carro, né Eu vou chamar o outro aqui, mano Mas eu tenho que me distanciar dele Não tem problema, não Vamo jogar ele aqui Após ele ficar frenando Vamo jogar Bye, bye E vamo Pra meio longe dele, né Eu acho que aqui não vai ser suficiente Vamo ver, né E já vamo ligar pro mecânico, mano Pra ele vim deixar o carro Vamo aqui ligar pro mecânico Não vai estar lá acostumizado no carro, mano E vou lá pro cassino, velho Beleza Vamo esperar, né Bora, meu filho Eu quero o meu carro, tá ali Ah, não acredito que ele deixou aqui, velho Uma cadeira mecânica Mas beleza, mano Olha aí, que top Nossa, mano Até a porta-up devagar Olha que linda Nossa, rapaziada Não é sério Esse carro é muito lindo, mano Olha isso Nossa, mano Cê é louco, velho Oia Paralhinho, mano Rapaziada Se vocês perguntarem Por que que eu comprei esse carro Não comprei outro É porque na vida lá, mano Eu sou completamente apaixonado Pela Lamborghini Urus Pra mim é a minha Lamborghini preferida Mas você fala Ah, mas Você não prefere o super carro? Aqueles carros são bonitos também Mas são muito baixos, velho Eu gosto de um carro assim Multiuso, sabe Deu pra tudo Aqueles carros que apalham pra toda obra Pronto Essa aqui, mano Consegue ser potente Confortável Não sei que eu nunca dei numa Mas provavelmente é confortável E eu comprei pretona, velho Não sei se eu vou optar de vermelho Claro, eu comprei pretona já Pra ter logo a certeza, né Mas rapaziada Sério, muito lindo o carro, velho Pegar os toros Não sei se é toros É toros que se fala É blindagem Eu não vou colocar esse, né Porque senão eu não vou ter dinheiro Pra outra coisa Escapamento Tem uns escapamento aqui Bonito, mano Ui, velho Não vou deixar originalzinho mesmo Isso que eu não boto, não Aí tem uns legais aqui, né Quando eu tiver com menos ciúme do carro E tiver com dinheiro, velho Aí eu vou rotando essas coisas Mas por enquanto eu deixei quieto Ah, esse aqui eu vou botar Certeza Esse aqui eu não sei, mano Ô, sério Nossa, mano Não É, tem uns estampos aqui Bacana Desculpa, o carro é de vermelho mesmo Vermelho custa preto Ah, já não vou ter mais dinheiro pra pintura Porque Já tem isso aqui Não, para barro não, mano As coisas de carro velho Acho que é feio Ó Tem até cor interna, mano Ah, essa costurinha aqui Vou botar depois, velho Vou botar agora Vamos botar aqui Vamos botar o vermelho, ó Nossa, mano Olha Ficou chave, mano Eu vou botar assim antes Que eu não vou ter dito para as outras coisas Mas eu vou botar, velho Ah, mano Eu consegui comprar no retrovisor Vou deixar preto, mano Tá lindo Não vou botar a cor interna aqui Porque Dinheiro, né Essas saídinhas de arma Eu acho feio isso aqui, mano Isso aqui, ó Não acho muito bonito, não, velho Não Não, isso aí Isso aí Isso aí já passa direto Que Spoiler Não tem entendendo isso aqui, não, velho Ah Ah, eu uso spoiler aqui, mano Não, mano Não vou botar, não, velho Pra mim, eu acho que não combina muito no SUV Ou SUV Se vocês quiserem chamar Vários cromados Deixa eu ter um dinheiro pra algum, né Olha lá, mano Isso aqui ficou top Mais dinheiro que é bom nadar Nas janelas Nossa, mano Esse aqui sobrou dinheiro, velho Tá vendo como é bom guardar? Já vou lá no cassino, mano Arriscar a sorte, né Vai que... Nossa, mano Olha isso, velho Muito lindo, mano Agora sim, eu acho que dá pra parar de chavecar o carro dos outros lá no cassino, velho Acho que eu vou marcar por aqui mesmo Vamos ver Cassino Não Desativa Beleza Desativei Vamos ver aqui GPS Cassino Resort Diamante Já vamos dar retorno E, mano Que carro top, velho Ele é mais top, mano Que fica só aceso Só esse bichinho aqui, ó A luz alta, ó Olha que lindo Acho muito da hora isso aí, mano Nossa, velho Corre Olha só Olha só Olha Corre, mano Nossa, velho A bolsinha se desse pra mudar, eu mudava, velho Ah, não Não Peraí, peraí, peraí Sai do meio aí Do meio, cara Vamos xingar o cara não, mano Vamos ser humilde Só porque tá com um carro desse Não significa que eu posso ser melhor do que ele, não Vamos lá É, destabilidade Eu não sei se ela é boa Ah, eu creio que seja, né, mano Não vou testar aqui porque tá chovendo Aliás Eu acho que eu vou, mano Eu não sei se eu vou mudar essas rodas, rapaziada Sério Tá achando muito linda, mano Só botei isso aqui porque, enfim Achei bonita essa cor e essas listras aqui, velho Olha, eu tô com a maior ciumeira do carro Vamos entrar aqui, né, velho Mano, ainda não vi, velho Ninguém com esse carro ainda Só que eu pesquisei bem esse carro aqui antes de comprar, beleza Porque ele não mostra a traseira, mano Eu fiquei curioso, velho Como será a traseira desse carro? Estacionamento Aí eu fui e vi no Speed Corp, né Speed Corp, acho que é assim, velho Pronto, é o Spitão Aí Aí ele compra um Aí tu, né, velho Achei bem bonito Eu falei, pô, vou comprar, né Aí eu fui lá e comprei, mano Vamos ver os carros que tem aqui Porque sempre tem carrão, velho Olha o que eu tô dizendo Não sei que carro é esse, velho Eu ainda não vi Mas eu não utilizava aqui também Olha lá esse carro aqui, ó Tá vendo? Olha, velho, que toros bonito Não é será, rapaziada Tá linda mesmo Vamos levar ali, mano Tá fechado Vamos lá pro cassino Vamos lá, rapaziada Então sobre o microfone, né Que eu não terminei Eu acho que não terminei de falar Mas É, eu vou comprar um USB Certo? Aqui é o negócio que eu falei, mano Colocar aqui no controle Não vai ficar muito bom Não é que não vai ficar É que pode É que pode não dar o fone de ouvido É o que eu vou fazer Eu vou programar ele bem Pra pegar o USB, mano E esse carro tá aqui, velho Eu acho que o Deluxo Acho que o Deluxo Só foi um dia São 10 fichas Mas eu não jogo em nada, velho Eu só jogo Só rodo essa relateração Nada porque só tem essas coisinhas ali, ó Então eu não jogo muito Uma vez por dia, velho Ah, é por causa do horário, rapaziada É, por causa do horário Então não deu pra Não vai dar pra rodar Eu vou ver lá A jaqueta que eu ganhei Lá no meu Guarau Porque eu ganhei uma jaqueta, mano Uma vez E os 50 mil que eu ganhei Eu não gastei, então Então vamos sair de estacionamento, velho Eu sempre gosto de deixar meus carros No estacionamento Porque eu posso Os players roubarem, né Porque eu não deixo trancado Porque eu jogo muito com meu amigo Eu já deixo destrancado Mas é bom trancar, né Ou eles explodem, mano Olha esse Windows do aqui, rapaziada Esse Windows do aqui, mano É a versão 4 portas Se eu não me engano Ele é convencível também Beleza É a versão 4 portas O meu é de 2 portas Ele não é convencível E esse aqui custa 900 mil, rapaziada Ele é bem mais caro E vamos pegar a nave aqui, né, mano Tô muito apaixonado por esse carro Olha o Mini Cooper aqui, ó Olha só, rapaziada Que legal Acho bastante bonito também o Mini Cooper Esse carro aqui é caro, hein, mano Acho uns 400 mil, velho Mas eu acho que ele é 100 mil mais barato do que a Taurus, mano Mas o meu é esse aqui Olha Ah, e não dá pra pegar os carros aqui, ó Só pegar aqui pra você Eles são trancados, ó Tá vendo? E não dá pra dar murro nem nada aqui dentro Eu penso que era aquela lona de rover lá A outra, mano Olha Ronquinho, velho Meu Deus Então vamos dar um rolê com essa navona aqui, né Acho que eu vou mandar pra vocês, ó Não, não sei Mas é muito linda, rapaziada Meu Deus, cara Vamos ver o e-mailzinho que eu recebi, né Passar o tesouro, mano Ah, não sei, velho Eu podia ser bem... Eu... Eu podia ser bem comprar a propriedade e tal Mas aí não Mas não, velho Preferi comprar esse carro Porque eu acho esse carro muito bonito, mano E quando eu vi logo de cara Eu já quis comprar Só que no começo, mano O meu primeiro carro que eu enjeito online Foi um Zentorno, velho Porque pra quem não sabe Eu comprei a Premium Edition, né Aí eu já vim com um milhão Gastei num apartamento Que foi duzentos mil Não comprei o mais caro Porque eu senti que eu saia gastar dinheiro Ah, cara Não faz assim, mano Será que ela tá uma fechada também, né Mano, sério Eu juro que eu vou bater uma foto desse carro aqui nesse bairro, velho Caçada da fama Vou pegar uma vaga aqui pra ele, né Acho que é pra taxa aqui Mas eu boto aqui, cara Não tem nenhum problema Colocar aqui Já vou botar uma fotinha, mano Pressionar bem, né E eu vou ligar o carro, mano Pra os faróis de escassez Ah, e vamos ver as portas desse carro As portas, não importa Não tá todas É, não abre a porta mal aqui Mas, ó Motorzinho surpresa, hein Vamos abrir só o capô Nossa, mano Que motor, velho Olha esse motor, rapaziada Mano, parece um V12 Olha Não sei, velho Acho que é um V12 aqui Enfim Vamos aqui, né Funções remotas do veículo Aligar o motor Ligou Vai ligar os faróis Luzes, eu não tenho ainda Então, vou bater a foto, né Ah, velho Não queria que eu fizesse sombra, mano Mas, olha Vamos bater a foto já, mano Do carro Provavelmente do carro aqui, né Vamos ver Vamos botar um filtro nele Não, mano Não, não tá filtro não, velho Normalito A bordazinha Será? Ah, deixa eu sair mesmo Tirar a borda mesmo Aí, foi Vamos tirar a foto, mano Uia, velho Vamos guardar na galeria, mano E vamos tirar a selfie Que não Feito o carro, né Então, parece, né Aqueles caras que não compram carros Ficam tirando foto pra caramba Que velho, rapaziada Olha isso, mano Tá bom Para de falar Aí, foi Vamos dar um rolê, né Aproveita que o carro tá ligado Se tiver ar-condicionado Tá já ladinho lá dentro Lógico que tem, né, galera O Lamborghini Uruso não tem ar-condicionado É, mas aqui não é Uruso É a Taurus Olha, velho Mano do céu Dá uma puxadinha Será? Não dá É, mano Corre um pouquinho É porque tá original, rapaziada Eu não customizei Olha Corre bastante, mano Eita, bexiga Nossa, uns pra pouco Que esse carro dá, velho Ah, não parar de correr Senão eu bato ele, mano Aí eu Aí eu não vou achar legal, não, tá Olha, velho Nossa, mano Agora ele dá uns pra pouco, velho Eu ia Olha isso Só aquele outro ali Eu pisca, né Eu pisca Rapaziada Se achar um carro desse na rua Mano, que é quase impossível Você não consegue armazenar Certo Eu já achei um insurgente Não, não foi na rua, velho Foi bem Roubando os negócios lá da Meriwether, né Pra Pra fazer aqueles negócios lá, cara Com mais suprimentos Mas não deu pra modificar Negócio na garagem Já deu uma caminhonete de presente Pro meu amigo Eu peguei lá da praia Só que, mano Eu dei zerada pra ele, velho Peguei ela no helicóptero Eu também achei um helicóptero, cara Nossa Tô com uma sorte do caramba Eu ia entrar ali, mano Meu depósito tá lá na frente, velho Mas vamos lá de carro novo, velho Não bate, pelo amor de Deus O painel dela eu só achei um pouco pequeno Mas não é feio por dentro, não O volante dela é quase a mesma coisa da Da Que é o hambúrguinho lá Da Galhardo, mano E o Velocímetro dela Cadê o conta gira A investida igual dos Aston Martin, mano Que da hora Vamos deixar ela aqui de ré, mano Ia, rapaziada Que linda, mano Amei esse carro Então vamos já entregar aqui as mambas Vou deixar mais pra lá Porque o caminhão spawna bem aqui, velho Se eu for de caminhão, né E esse carro tem rastreador Então não tem perigo de roubarem Aliás, se eu deixar aqui, né Isso aí, mano Ela vai continuar aqui Olha o jeito que a porta fecha, velho Então vamos lá entregar Não pudesse eu ir com ela Mas não tem blindagem nenhuma Aí você fala Ah, você podia comprar o O Coroma blindado Eu comprei, velho Mas a blindagem dele é Uma mentira Porque não é essas coisas todas Vamos vender aqui Ó, se for de caminhão Ele vai aparecer mesmo E aí, mano Entrei no caminhão, velho Ok, vamos fazer um pouco de dinheiro Os bons estão no truque O truque vai para o ponto No seu GPS E os fundos vão para o nosso Aconte É tudo simples Se você não for de combate Eu acho que o caminho é blindado Então acho que não tem problema Eu acho É, só tem eu na partida Olha, velho O sinal desse caminhão, mano Isso aí é louco Rapaziada, eu não comprava Esse caminhão aqui Se era muito difícil Eu tinha esse dinheiro Para comprar ele Eu não comprava O que eu vi na Na gameplay dele, mano Ele corre muito, velho Ó, ele corre bastante, ó Mas ele não tem como entrar aí atrás Beleza? Ele não é que nem o Ele não é que nem o O terror bite Nem o Senso de operações móvel, né? Eu costumo chamar a senso de operações móvel de MOC Por causa que é É Móvel Móvel Operational Center Acho que é assim, mano Ah, velho Esses caras perturbam, mano Tão de moto Ah, não Tão de carro Não me atingindo, mano Tá bom demais Porque esse caminhão aqui é blindão, velho Aí, ó Nem pra fazer costas, pessoal E se não danificar a mercadoria, né, velho Lógico Ah, sai do micro, tá passado Ah, velho Não mandei você descer aí, mano O cara é boa, velho Vai descer do carro Ó, velho Corre bastante, ó Ih, mano Deixa os caras pra trás Que isso Que isso, tropa Que isso E a estabilidade dele é muito boa É, né É, né É, eu gostaria de mandar Pro outro canto, velho Que dê pra entrar Ó, eles vão entrar ali, ó Não, foram sim embora Ixi Tá daí, pô Será que tem que estacionar ele aqui? Não é estacionar, não Então, rapaz Ele só é blindão, assim E, mano Sobe muito de nível, velho Pelo amor de Deus Se você está com mais de 5 mil Pode ser roubado Então, já vamos depositar aqui no banco 5 mil, né Dinheiro de serviço Qual banco, velho? Me esqueci Ah, mês de banco Ô Cabecinha Depositar 22 mil Quero Pronto A pessoa se ganhasse Aí poder ficar fazendo isso direto Então, vamos aqui em veículo Solicitar veículo, pessoal Bora, filha Aparece Aparece, mano Uhul E, rapaziada O negócio no microfone, mano É porque eu fico falando um negócio Aí se esquecer e falar depois É, mas o Coisa no microfone Rapaziada Eu vou ver se eu compro no shopping Ou No mercado livre mesmo Porque, assim No shopping eu vou poder testar E tal No mercado livre não, mano Eu vou comprar e Se prestar, prestou Se não prestar Dá pra devolver, mano Isso aqui não pega o dinheiro, será? Lógico que pega, né, caro? Sai devolver Mas, se eu não me engano É só se o produto tiver com problema Não sei se é Por não gostar Não tô apaixonado por esse carro, velho Então eu vou É, no microfone eu vou Botar o fone, né No USB No, na entrada P3 do Controle Eu falo P3 Que eu já tentei botar P2 Mas não funcionou não, velho Aí 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 Aí, rapaziada Não sei, peraí Que sinagre, mano Aí eu vou comprar o microfone justamente Por causa que Teve gente que já falou, mano Que a qualidade desse Microfone aqui não é boa Desse fone aqui Eu acredito que ele Ele nem fixa o direito Ele é molezinho Se eu bater aqui, ó Ele se balança, mano Não é aquele que recolhe É, mas eu vou trocar, beleza Não de fone, cara De microfone É por isso que tem Um desenvolvedor de jogos Não é que ele tem um fone desse Igual o meu, mano Ele comprou um microfone Condensador Eu ia comprar condensador também Mas ele é muito caro, mano Eu prefiro comprar aqueles Outro mesmo Condensador é bonito Porque tem gente que acha Tem gente que não acha Porque é um trambolho na mesa Corre risco até de levar choque Com aquilo ali Olha Então, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado, beleza Vou gravar mais com meu amigo, velho Depois Andando com esse carro aqui Jogando com ele Mas esse foi o vídeo, mano Espero que tenham gostado Deixe o like Se inscreva no canal, mano Esse foi o conteúdo de hoje, beleza Eu comprei um carro novo, velho Entreguei algumas mãos Mas eu vou botar só como eu comprei Um carro novo Certo? Comprei Taurus E vou botar aquela fotinha, mano Que eu tirei ali Tá de cabo Não devia ter falado Não falei, mano Então, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixe um like Se inscreva no canal, mano Compartilha pra amigos Familiares Colegas de trabalho Colegas de escola Pra quem você quiser compartilhar Compartilha nos estados Estados do Instagram Enfim, mano Mas compartilhe, velho Porque realmente Fortalece muito, mano Que ele vai aumentar O número de inscritos E de likes, mano Isso vai fortalecer Bastante o canal Até se Meu canal monetizar, né, mano Talvez aí Dê pra comprar coisas novas Carros melhores Aqui no GTA, né E pra quem não sabe Tem a opção aqui De comprar dinheiro, ó Tá aberta Certo? Vou entrar aqui Pra mostrar pra vocês, ó Cash Ó, dá pra comprar, ó Tá vendo? É R$11,00, ó R$1.283,00, mano Tá vendo? Aqui já é um pouco mais caro Enfim, mano Dá pra ir comprando dinheiro aqui Então, rapaziada Esse foi o vídeo Deixe seu like Me inscreva no canal Compartilha pra todo mundo E valeu!